Música Estamos aqui com o Gabriel, ele que fez uma luta emocionante. No primeiro round você perdeu, o adversário foi mais duro, mas no segundo e no terceiro você mostrou que os ensinamentos do Wilson Pertas são valeu a pena, né? Hoje a gente queria agradecer a todo mundo, obrigado aqui pro Wilson Pertas, obrigado a todo mundo que tava me apoiando aí, isso aí valeu. Agora a gente vai te perguntar, o que que te incentivou mais pra você buscar essa vitória? Foi a galera gritando, ou você viu que seu adversário já tava sentindo o gás e você foi pra cima? Foi a galera, sem a galera a gente não ia ganhar não. Obrigado.